Fala galera, Crisolando e vamos começar a iruídeo de hoje, vamos falar sobre Itachi, que deve estar voltando no futuro Pois o Amado pegou algumas células da Vila da Folha, e a gente viu que o grande retorno que ele prometeu Não foi nenhum ninja do passado, e sim foi a Delta Então nesse vídeo vocês vão entender como o Amado vai estar reformulando esses ninjas do passado Então é muito importante que você deixe o seu like, porque esse vídeo está sensacional E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de oração, e vamos direto ao vídeo E bem galera, nesse último capítulo do mangá, o capítulo 68 de Boruto Finalmente nos foi revelado o todo poderoso aliado da Vila da Folha, que Amado estava trabalhando E pasmem, esse todo poderoso é uma mulher, a Delta, a toda poderosa está de volta Sim, aquela mesma que foi derrotada pelo Naruto Então galera, como o próprio Amado disse, ela será uma poderosa aliada para a Vila da Folha Então sem dúvidas nenhuma, ela está poderosa E o que pode comprovar isso tudo, é a fala do Shikamaru, dizendo que ela foi reformulada E o próprio Shikamaru deu o primeiro comando Então o que a gente pode perceber com isso, é que tem duas pessoas que são capazes de mandar na Delta O primeiro é o Amado, e o segundo Shikamaru E não é a toa que o primeiro comando que a Delta recebeu, foi do Shikamaru Que despertou, mandando ela acordar E o segundo para atacar o Koji, dizendo que ele era o inimigo E o mais legal disso tudo, é que a Delta permanece com a mesma personalidade Mesma característica, não mudou nada da batalha que a gente viu contra o Naruto Não é a toa que após ela receber as ordens do Shikamaru, ela começa a xingar o Shikamaru Manda ele calar a boca, então pode ficar tranquilo que a Delta não mudou nada As únicas coisas que a gente pode dizer que ela alterou Foi a sua testa, onde a gente viu um triângulo em formato do símbolo da Vila da Folha E também em seu poder Pois o primeiro ataque que ela deu, ela grudou o Koji na parede Que não tinha como ele escapar Então sem dúvidas nenhuma, essa foi a grande mudança O seu poder, lembrando que ela está tão poderosa Que o Shikamaru armou uma armadilha Para que a Delta pudesse encarar o Koji de frente Então imagine o nível de poder que a Delta deve ter E para não restar nenhuma dúvida que o amado é capaz de fazer isso É só a gente lembrar do Jiraiya Ou melhor dizendo, o clone dele O Kajinkoji Onde o seu nível de poder foi extremamente elevado E foi o único capaz de bater de frente e derrotar o Jigen Quando o Shikiki ainda estava naquela forma Coisa que nem mesmo o Naruto e o Sasuke foi capaz de fazer Então sem dúvidas nenhuma, a Delta está em outro nível Mas vocês entendendo isso tudo Aonde que o Itachi entra nessa história? É aqui, pois pense bem Nós falamos bastante da Delta e o seu retorno Mas se a gente lembrar bem O seu cérebro e o seu coração Era aquele triângulo que a gente viu no anime Não é à toa que quando ela foi derrotada pela primeira vez pelo Naruto Esse triângulo que fica em suas costas Acabou escapando e voltando para a base E ali a gente viu que a Delta tinha mais de um corpo E por conta desse triângulo que é a vida da Delta Ela conseguiu voltar com o amado apertando um simples botão Vocês lembram desse momento que foi mostrado tanto no anime quanto no mangá? Vocês entendendo isso tudo Vocês lembram de um episódio que o Kajinkouji invadiu a Vila da Folha Para pegar algumas células de algum ninja muito poderoso? Então o Kajinkouji fez isso E nós temos que lembrar que esse episódio não é um filler Então nesse episódio que o Kajinkouji invadiu a Vila da Folha Ele encarou o Kakashi e a molecada Mas mesmo assim ele conseguiu entrar na Vila da Folha E conseguiu pegar um pergaminho Que muito provavelmente estava a células de algum ninja muito poderoso E o que pode comprovar que o Kajinkouji foi pegar algumas células É que nesse mesmo episódio Nós vimos o Kajinkouji se encontrando com o amado Alguns momentos antes do amado invadir a Vila da Folha E ele mesmo acaba dizendo que o que ele precisava Ele já estava levando Que seria algumas células E isso era o que bastava para ele entrar na Vila da Folha Pois o resto ele daria os seus pulos E nós vimos que com apenas a sua lábia Ele conseguiu fechar um acordo com a Vila da Folha Aonde ele iria usar todos os equipamentos Toda a tecnologia em troca de informações E foi isso que ele conseguiu Então pense comigo Que células foi essa que o amado acabou pegando Seria para trazer alguém além da Delta? Existe essa possibilidade Mas é claro que nós podemos falar Que essas células que ele pegou Ele acabou colocando nessa reformulação Que ele fez para a Delta E por isso que ela está mais poderosa Existe essa possibilidade E a gente não pode descartar ela Mas pense comigo Se o amado realmente acredita Que o Kodi é tão poderoso Como ele mesmo disse Que era para todos tomar cuidado Pois ele tinha um limitador de poder E mesmo assim ele tem o poder Para eliminar o Naruto e Sasuke Na atualidade Isso acaba vazando nenhum sentido Pois pense comigo O Kodi foi dito como um ser tão poderoso Que o Ishiki Otsutsuki tinha medo dele E por isso que colocaram um limitador de poder nele Para que esse poder que ele tenha Não subisse a sua cabeça E ele não tomasse o trono de Ishiki Então com um personagem desse Com tanto poder E além disso Tendo uma Jube A besta de 10 caudas Em sua posse Para bater de frente Contra todo esse poder Ele traz apenas um personagem A Delta Isso para mim acaba fazendo nenhum sentido Seria mais fácil Ele trazer um mini exército Como ninjas da antiga Como Itachi O próprio Shisui Ou até mesmo O grande Madara Como muita gente Acreditava que seria ele Mas não Ele trouxe apenas um Em contrapartida O Kodi vem reformulando A cara Trouxe a Ada Agora o Daemon E provavelmente novos ciborgues Podem estar aparecendo E sim a Ada Nesse último capítulo Apareceu E pelo rosto do Amado Isso não foi nada legal Ele ficou extremamente Apavorado Então se ele confia Tanto na Delta Porque ele demonstrou Esse medo Então para mim Essas células que Amado Trouxe para a Vila da Folha Que ele pegou Da própria vila Não foi apenas Para colocar Dentro do corpo da Delta E sim para ele trazer Novos ciborgues E esses ciborgues Seriam ninjas Da Vila da Folha E por isso que Nessa altura do campeonato Eu acredito Que a gente não pode Descartar Que grandes ninjas Que fizeram história No passado Podem acabar retornando Até porque No universo de Naruto O fanservice Sempre esteve à tona Não é atoa Que o Edu Tensei Já apareceu Algumas vezes Não foi apenas Nenhuma e nem duas E sim várias vezes E dessa forma A fandom acaba matando A saudade De ver ninjas Do passado Em ação Na atualidade E sem dúvidas Nenhuma A gente tem Grandes nomes Que podem estar voltando Como o próprio Minato Namikaze O pai de Naruto Que seria extremamente legal Pois estaria trazendo Equilíbrio mental Para o Naruto Pois desde que ele perdeu O Akurama Ele já não vem Sendo o mesmo E sem falar Após ele ver A manifestação De Momoshiki E depois de todo Esse baque O Naruto Viu a morte De seu filho Então quando o Naruto Viu essa cena Ele ficou Completamente Paralisado Isso não é uma força De expressão O próprio Shikamaru Ficou assustado Em ver o Naruto Deixando o seu papel De Hokage De lado E assumindo Como pai E ficou em choque Paralisado E deixou o próprio Koji escapar Aquela era a chance Perfeita De ele ser derrotado Mas não O Naruto Tinha entrado Em estado de pânico E ficou ali no chão Olhando o estado De Boruto Então a volta Do Minato Um ninja Extremamente poderoso Seria muito útil Em todos os sentidos Para o Minato Ensinar antigos jutsus Como o Hirai Shin O famoso relâmpago amarelo Que finalmente poderia estar Sendo passado Para Boruto E até mesmo Naruto E sem falar Como eu disse pra vocês Traria o equilíbrio Que o Naruto Está precisando Após todos esses Acontecimentos Que houve com ele Outro personagem Extremamente útil Para a atualidade Sem dúvidas nenhuma O todo poderoso Madara Uchiha Para ele A gente pode dispensar Comentários Se ele conseguiu Reformular a Delta Que até então Odiava o Naruto E agora Ela se tornou Amiga da Vila da Folha Com um símbolo Na sua testa O amado Sem dúvidas nenhuma Poderia estar Reformulando a mente De Madara Assim como ele fez Com a Delta E também com Kajin Koji Então sem dúvidas nenhuma É um outro personagem Que seria muito útil Para a atualidade Para enfrentar o Koji E a sua besta De Dez Caldas E toda a cara Que ele está Reformulando Outro personagem Como eu disse Para vocês Seriam o Itachi Pois Itachi É um ótimo estrategista E um personagem Também poderoso E o seu retorno Contribuiria muito Para a evolução Da Sara Da Uchiha Que não sabe nada Sobre o passado Do clã Uchiha E ela poderia Estar assim Evoluindo Se o Mangeki Osharingan Na verdade Despertando Por conta disso Um outro personagem Muito útil Seria o Shisui Com seu todo poderoso Koto Amatsukami Que foi dito Como um dos Genjutsu Mais poderosos E ele lutando Contra a Ada Seria muito útil A personagem Que pode ver tudo Em tempo real Imagine Ele manipulando A mente Da Ada Outro personagem Muito útil Seria o Tobirama Que também É um outro personagem Que dispensa comentários O maior criador De Jutsus O cara Que estudou O corpo De Madara Uchiha Então galera Eu poderia ficar aqui O dia todo Falando sobre esses personagens Então eu acredito Que as células Que Amado pegou Não foi apenas Para colocar No corpo da Delta E sim A gente pode estar vendo No futuro Novos personagens Retornando Não só o Shiraia E nem só a Delta Outros personagens Vão estar aparecendo E assim ajudando A Vila da Folha E não só isso Servindo muito Como fanservice Mas eu quero saber De você aí Deixe o seu comentário Para mim ver A opinião de vocês Comentem mesmo Que eu vou estar lendo O comentário de geral E é aquilo Se você gostou desse vídeo E gostou dessa teoria É muito importante Que você deixe o seu like Deixe o seu gostei Para dar aquela fortalecida marota E também Se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade Como essa aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui